Olá pessoal, aqui é Vitor Santos, eu sou diagramador de álbuns e hoje eu venho falar sobre uma ferramenta que eu descobri agora no InDesign e eu achei super bacana, super funcional, super prática, fácil de mexer, sem segredo nenhum e que pode ajudar muito aos profissionais de diagramação é uma ferramenta para redimensionar um projeto já pronto, quando você já diagramou o seu álbum, a cliente decide mudar o álbum de tamanho e você precisa fazer uma nova diagramação antigamente era justamente isso que eu fazia, eu criava um novo projeto desse novo tamanho que a cliente escolheu e fazia uma diagramação praticamente do zero só que eu precisava de uma maneira mais prática para que isso fosse realizado, isso aconteceu comigo hoje, a cliente decidiu mudar o álbum de tamanho e eu pensei, eu fui procurar uma maneira mais prática de se fazer isso quando eu achei a ferramenta, eu fiz um post ali no grupo Design e diagramação de álbuns no Facebook e falando que eu achei essa ferramenta, que eu tinha achado super legal e alguns comentários de algumas outras pessoas falando de outras maneiras de se fazer isso eu também achei super legal, só que eu não tive tempo de testar e ver como funciona essas outras maneiras então eu estou fazendo esse vídeo aqui da maneira que eu fiz e que deu certo, que funcionou então eu acho que também é válido este álbum que vocês estão vendo é um álbum de assinatura esses álbuns que se colocam na entrada do evento para o pessoal deixar um recado, assinar ali e tal então por isso ele tem mais área branca, mais área de descanso, área neutra, área de respiro como vocês quiserem chamar, ele tem mais essas áreas do que o comum justamente para o pessoal poder escrever é de uma debutante, uma menina linda ela se chama Gabriela essa é a identidade visual que eu fiz para este álbum eu particularmente gostei muito, lógico, senão eu não teria nem mandado para o cliente e as fotos são do meu grande amigo Tadeu Mafra um excelente fotógrafo de São Paulo, eu gosto muito de diagramar os álbuns dele esse álbum foi encomendado no tamanho 20x60 20 centímetros de altura por 60 centímetros de largura vamos supor que, esse álbum já foi aprovado, já está ok eu acho que já até foi o aniversário da Gabriela mas vamos supor que, ao ir para a aprovação ela decidisse mudar o álbum de tamanho ela resolvesse que ela crie o álbum em 40x60 40 centímetros de altura por 60 de comprimento de largura como eu disse, antigamente eu faria uma nova diagramação criando um novo projeto eu ia ali no CTRL N, tantas páginas ia colocar aqui 60 centímetros de largura e 40 centímetros de altura ok, criaria um novo documento e sairia fazendo uma nova diagramação neste novo documento mas, graças a Deus a gente não precisa fazer isso com o InDesign eu descobri de uma maneira bem mais prática descobri como se ninguém soubesse lógico que muita gente já sabia disso mas eu achei hoje uma ferramenta bem bacana a gente vem e eu vou falar agora sobre essa ferramenta não tem segredo nenhum pessoal, é só isso página mestre você vem neste ícone editar tamanho da página este daqui tem em português eu costumo usar o InDesign em inglês mas eu também não lembro como vai estar aqui exatamente o nome mas é este primeiro ícone dos três aqui da janela de páginas editar tamanho da página personalizar aqui está a medida atual do álbum eu vou mudar para 40 no caso dessa suposição que a gente criou de que ela quisesse mudar o álbum 20 por 60 para um álbum 40 por 60 mudei aqui para 40 ok álbum redimensionado óbvio eu vou precisar ajustar as imagens dentro deste álbum lógico então aqui por exemplo essa página sei lá eu colocaria essas imagens um pouco maiores não muito maiores porque continuaria sendo um álbum de assinatura mas eu poderia colocar essas imagens um pouco maiores aqui por exemplo essa foto na vertical eu poderia colocá-la pegando uma página desta lâmina e assim por diante essa daqui provavelmente eu acho que ela distorce aqueles corações não muito eu tenho que sair reajustando as imagens dentro da diagramação ele não vai ajustar as imagens sozinhas mas já facilita muito porque eu não preciso criar um novo documento totalmente em branco arrastar essas imagens novamente para dentro do documento pensar numa outra diagramação eu posso simplesmente ajustar a diagramação que eu já tinha feito caso for possível caso fique bonito eu posso simplesmente ajustar a diagramação que eu já tinha feito dentro deste novo tamanho de álbum e é isso agora é ctrl s para salvar o novo projeto o que eu fiz hoje no caso real que isso aconteceu eu simplesmente criei um projeto os meus projetos sempre são renomeados com o nome do álbum o tipo de álbum que ele é esse é uma assinatura e o nome e a quantidade do projeto se ele é o primeiro se ele é o segundo quando é alteração eu ponho projeto 2 aqui eu simplesmente renomeei assim Gabriela 15 anos assinatura projeto 1 novo tamanho ou 40 por 60 salvei o novo projeto eu poderia também simplesmente além de salvar o projeto ctrl e exportar e mandar este novo projeto para a cliente bom pessoal é só isso espero ter ajudado espero ter gostado e se você conhece outras maneiras maneiras talvez mais eficazes ou se você conhece algum ponto contra em se fazer dessa maneira que eu fiz por favor deixe seu comentário vamos trocar essa ideia porque crescimento é isso é compartilhar conhecimento muito obrigado e até uma próxima